Então galera, quando a gente acha que não pode ficar pior, a Kog vai lá e mostra pra gente que nós nunca podemos duvidar dela né não, porque o anticheat que ela colocou no jogo ao invés de estar espantando os hackers, está espantando os players cara, tem muita gente que simplesmente não tá conseguindo jogar de forma alguma o grandchase e mesmo assim hoje dia 11 do 10 de 2021 não ocorreu nem mesmo uma única atualização pra tá corrigindo esse problema. Pois é, uma situaçãozinha bem complicada mesmo. E galera, eu tava vendo o vídeo do xd2 sobre esse assunto que ele lançou há dois dias atrás e eu vi também que teve muita gente nos comentários dele falando que ele não tava dando atenção aos players, que ele não tinha dado atenção ao fato de que a Kog tinha lançado um anticheat todo quebrado, que tava fazendo muita gente não conseguir jogar e eu vi alguns comentários iguais no meu último vídeo. E sinceramente, pra responder esses comentários aqui em vídeo, só tem uma coisa a dizer mano, se você viu meu último vídeo e conseguiu ver alguma positividade nesse último vídeo, cara, você é realmente incrível, porque na boa, naquele vídeo mesmo eu cito como esse anticheat foi uma completa cagada da Kog e como ele mais piorava a situação do jogo do que melhorava, claro, não com essas palavras, mas a intenção era essa e eu acredito que ficou bem óbvia durante o vídeo. O anticheat não tá espantando os hackers, tá espantando todo mundo mano, os servidores estão ainda mais vazios do que antes, chegamos na marca dos 1500 jogadores online simultaneamente e vai caindo porque as pessoas não conseguem jogar, porque se você tiver alguns programas que geram uma sobreposição na sua tela, são programas que ficam meio que rodando por cima da sua tela, simplesmente o jogo vai detectar isso como hacker e vai impedir que você jogue, que é um problemão né. Então por enquanto a única dica que eu tenho é, se você não tá conseguindo entrar no jogo, desativa o seu antivírus, fica somente com o Windows Defender mesmo, eu uso o Windows Defender aqui e não tô tendo nenhum problema e sinceramente o Windows Defender você já consegue te livrar de praticamente qualquer coisa que possa estar aferta do seu computador, é bem tranquilo tá utilizando ele, você não precisa de um antivírus mais potente apenas pra tá utilizando PC pras coisas mais básicas, a não ser que você esteja acessando os locais meio duvidosos né, mas eu sei que não é o caso dos meus inscritos maravilhosos, e também se você tiver com o GeForce Experience ou qualquer outro programa que consiga criar uma sobreposição na sua tela, como freps por exemplo, eu também recomendo fechar porque quando eu estava com esses programas abertos, simplesmente não entrava, não funcionava de forma alguma porque o jogo detectava que aquilo era um hack, então dá uma olhada nessas coisas, vê se você não tem um programa assim rodando no seu computador e aí tenta se livrar dele pelo menos por enquanto até que a COG por algum milagre resolva consertar esse problema né ou não. Mas bom galera, comenta aí embaixo se você tá conseguindo jogar ou se você não está conseguindo jogar, beleza? Quero muito saber e eu espero de verdade que você esteja conseguindo jogar pessoal, de verdade mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, então se cuidem e até lá, beleza? Tchau tchau!